Hoje eu vim a Minas Gerais, na cidade de Areado, conhecer a história de uma super mulher empreendedora que, além de tudo, luta pelo espaço feminino na agricultura. E é tão bom saber que tem mulheres assim lutando por nós, né? Mostra que não estamos sozinhas. Então continua assistindo, porque além dessa história inspiradora, tem uma receita incrível que ela mesma fez questão de me ensinar. Ser agro é bom mulheres? Tá começando! Marisa nasceu na cidade de Areado, tem 52 anos, é uma mulher engajada, empreendedora e proprietária da fazenda Capoeira Coffee. Oi, Marisa! Oi, Sandra! Tudo bem? Seja bem-vinda! Prazer te conhecer. Cheguei aqui e você já tá, mãos à obra, trabalhando! Isso aí, Sandra! Isso aqui é a realidade de um produtor, isso aqui é o pós-colheita, nós estamos no terreiro de café. Isso aqui é o nosso lugar que a gente mais fica, a gente mais adora ficar numa colheita de café. A gente tem todo um carinho com o café depois que ele chega da lavoura. A gente tava conversando um pouquinho sobre os benefícios do café. É importante a gente falar também pra quem tá do outro lado, né? Com certeza! Eu acho que a gente deve realçar sempre isso, porque o café, além de ser bom, porque o café tem um aspecto muito importante, ele reúne pessoas, ele aproxima as pessoas. Você chama pra tomar café as pessoas que você gosta. E, além de tudo, um bom café faz muito bem pra saúde. O café é uma bebida que energiza as pessoas, faz com que essas pessoas que tomam café tenham pensamentos melhores, tenham uma visão positiva sobre a vida. E, além disso, ele previne de uma série de doenças, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, melhora a memória, a concentração, auxilia nos regimes de emagrecimento, porque é um excelente termogênico. A fazenda Capoeira Coffee transborda carinho. Nasceu do amor de Marisa e seu marido, Gabriel, pela roça, pelo café e pelas pessoas. Marisa, você é farmacêutica e atuava na área, né? O que a gente motivou, assim, a vir pro campo mudar totalmente de vida? Na verdade, o que me motivou a vir foi a empreender o sonho do meu marido, porque eu nasci nessa região cafeicultora, nasci aqui em Ariado, meu marido não é brasileiro, é argentino, e veio e se encantou pelos cafés brasileiros e pela região. Comprou uma fazenda onde não tinha nada, era um sonho começado do zero, não tinha um pé de café, não tinha nada, e começou a empreender esse sonho. Com o passar do tempo, ele foi ficando e ele me disse, vem, vem me ajudar, porque eu preciso da sua ajuda. E há quantos anos você está trabalhando aqui? Eu vim com ele há sete anos. Há sete anos? Há sete anos. Eu vim pra empreender um sonho que é do meu marido e se tornou um sonho meu, um sonho na minha família, e hoje é esse lugar que eu venho contar uma história, que eu gosto muito, eu sou completamente apaixonada pelo café e pelas pessoas que trabalham pelo café. E o que você acha que mudou quando você veio pra cá, assim, trazendo uma força, um olhar feminino? Eu acho que mudou completamente, porque eu acho que uma mulher vem e traz o olhar da diversidade, o olhar das pessoas, o olhar com compaixão pelas pessoas, o olhar dos detalhes, do amor, do carinho. E eu, como já vinha de uma atividade empresarial, da farmácia, eu trouxe pro café a orientação para os resultados. Então, sempre olhei aqui dentro como a minha empresa. Você e seu marido que tocam, né, a fazenda? Isso. Como é que funciona a divisão de trabalho entre vocês? Eu sou responsável por mercados para os cafés, pela qualidade dos cafés e por todo o processo de gestão financeira que envolve a fazenda. E ele é responsável pelos arranjos produtivos pela produção do café. Eu faço parte de várias associações, aqui é uma propriedade certificada, eu participo muito de eventos, então eu tenho, assim, uma atividade muito plena e uma cadeia de relacionamento muito forte que dá sustentação ao crescimento do meu negócio. Marisa acredita que a chave do sucesso é liderar pelo exemplo e trabalhar em prol de uma comunidade. Agora, Marisa, Marisa, que toda bonitona, charmosa, com lenço que eu só tô olhando. Tem grão de café no seu lenço, é isso? Tem, tem os grãos de café nesse lenço. Olha que lindo esse lenço. Esse lenço é a florada do café, é um lenço florado. Esse lenço tem um significado muito especial pra mim e pra toda mulher de café. Então, quando você ver uma mulher usando um lenço de café nesse, significa uma mulher que olha na mesma direção, uma mulher que estende a mão pra outra mulher. Que lindo, né? O que ela falou. E é isso aí, uma mulher ajudando outra mulher. Assim somos mais fortes e alcançamos os nossos sonhos, né? Isso, é quando estendemos a mão pra outra mulher. Marisa busca equidade de gêneros e participa de diversos projetos para a valorização do trabalho das mulheres no agronegócio. Você luta muito pela igualdade entre homens e mulheres, né? Você acha que ainda existe muito preconceito ou tá mudando? Como é que você acha? A minha causa é essa que seja a igualdade de oportunidades e que a gente lute pela equidade de gêneros. Onde nós fortalecemos com as diferenças, formamos times de excelência e crescemos em torno disso. E o que ela falou é perfeito. É justamente os dois sendo diferentes, se compõem formando um time forte. Isso, isso. E a gente aprende a trabalhar com as diferenças. Nós vamos sempre estar lá no mundo dos iguais. É verdade. E o que você espera do agronegócio com relação à mulher? Estamos vivendo a era do agronegócio. O agronegócio brasileiro nunca se falou e nunca se cresceu tanto. É um agronegócio próspero, com muita conectividade, com muita tecnologia. E eu acho que a mulher chegou no momento do agronegócio na hora certa. Eu acho que dois atores novos entraram nesse momento novo do agro. A mulher e o jovem. A Marisa é uma mulher super influente, engajada na área com outras mulheres do agro. Dá palestras, inclusive teve uma premiação recente, que foi o Mulheres do Agro. Como você se sente sendo referência e com todo esse reconhecimento? O reconhecimento de um trabalho. Porque eu não acredito em sonhos que se realizam sem esforço. Para mim as mudanças se promovem pelo esforço. Então quando eu vou e ganho um prêmio, eu falo, eu estou no caminho certo. Esse é o meu caminho. A Marisa criou um projeto chamado Florada, que é um projeto super importante. Você criou esse projeto pensando em outras mulheres da sua área. Qual o objetivo? Isso. Eu queria ter um projeto que impactasse a vida de muitas mulheres. Isso me ajuda a melhorar a vida de mais mulheres que, como eu, produzem café com tanto amor e tanto carinho. E hoje nós contamos nos supermercados de todo o país. Vendemos esses cafés, esses micro lotes, contando a história e a vida com a foto daquela mulher que produziu aquele café numa embalagem, entregando ao consumidor a história e a vida dessa mulher. E essas mulheres que participaram desse projeto, né? Elas tiveram uma super ajuda para crescer, para se desenvolver, tanto no sentido de educação, de informação, para desenvolver seu próprio negócio, quanto também financeiro, né? Que teve esse auxílio. Como é que elas se sentiram? Transformadas. Se você vê a vida dessas mulheres antes e depois você vê a transformação e a multiplicação da vida dessa mulher. Porque aquela mulher que produzia sempre, talvez, tinha produzido o melhor café, mas não tinha o reconhecimento. Não tinha valor e propósito gerada àquele café daquela mulher. Com toda a sua experiência, com tudo que você passou, aquela pessoa que não está tão feliz na sua área, quer mudar de vida, o que você teria para falar para essa pessoa? Uma dica, um conselho? Acredite, acredite muito em Deus, acredite muito nela e seja apaixonada por o que ela faz. Porque com essa equação de sucesso não tem nada no mundo que dê errado. E você pensava em fazer esse trabalho tão bacana e ajudar tantas mulheres da área? Não, porque no começo as pessoas não acreditavam em mim. Quando eu começava a juntar as mulheres, eu falava assim, isso não vai dar certo. Eu falava, vai dar certo? Porque se a única forma que eu tenho de me conectar com elas, eu preciso mover e mostrar para elas. E eu sempre acreditei na força transformadora do exemplo. Então eu não desisti do meu sonho por nenhum dia. Todas as dificuldades eram muito pequenas para toda a grandeza do meu sonho. Eu falei, eu não vou desistir porque eu não consegui. Eu não esperava chegar tão longe. Mas agora eu sei que eu sou capaz de chegar mais longe ainda e de fazer muito mais por isso. Ah, com certeza. Só que essa sua paixão, essa sua vontade, essa mulher aqui vai longe. Não tem limite. Não tem limite. Igual está lá no vídeo do Florada. O céu é o limite. Ah, que lindo. Agora vamos um pouquinho de cozinha. Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto. Ah, é? E o que você acha gostoso, assim, para fazer com café, uma receitinha, uma bebidinha? O que que te vem a fazer? Ah, eu adoro as receitas do café. E hoje eu gostaria de preparar para vocês uma bebida que tem feito muito sucesso, que é o shake de café com paçoquinha. Ah, você quer preparar para a gente a bebida? Como assim? Você vai ensinar a gente a fazer? Vou. Vai ensinar vocês a fazer. Teremos uma receitinha, então, com Marisa? Exatamente. Vocês vão tomar uma bebida de café com esse calor, né? Apesar de estar no inverno. Mas uma bebida gelada maravilhosa, que é o shake feito com café. Parece legal, gente. Gostaram? Então tá. Vamos aprender mesmo? Vamos aprender? Vamos embora? Ai, já estou curiosa, ansiosa. Vamos lá. Eu estou querendo provar o seu café mesmo. Quero provar ele quentinho. Perfeito. Eu vou preparar um café na hora para você e vou fazer a bebida gelada. Vamos lá. Show de bola? Obrigada. O seu café que você acabou de fazer na garrafa, que você acabou de fazer e de tomar um café fresquinho, que sobrou, não jogue fora. Pega aquele café que sobrou, faça gelo dele, que serve para você preparar bebidas incríveis. Olha, uma dica para você não desperdiçar aquele café. E aí, Marisa? Por onde a gente começa, então? Nós vamos começar, então, essa receita pelo café gelado, por 250 ml de café gelado. Vamos pegar o copo do liquidificador, então, e vamos adicionar as receitas pela ordem que é. Nós adicionamos, então, 250 ml de café, que nós formamos o gelo, que já estava no freezer. 250 ml de leite gelado. Agora o sorvete. Deixa eu pegar alguma coisa, Marisa? É isso mesmo, para você me ajudar. Eu tô nervosa aqui sem fazer nada. Ah, isso mesmo. Agora o sorvete. Nós vamos pegar o sorvete aí, gente. Vocês são ótimos. O sorvete, tá? E agora, depois que a gente bater isso aqui no liquidificador, aí nós vamos bater, pulsar o liquidificador com a paçoquinha e vamos sujar o nosso copo com doce de leite e paçoquinha para finalizar o nosso shake de paçoquinha. Já estão imaginando o resultado aí do outro lado, né? Podemos bater já, para as pessoas verem como vai ficar. Vamos lá. Então agora nós vamos adicionar uma paçoquinha esfarelada e vamos pôr o liquidificador no modo pulsar, porque é apenas para dar um gosto da paçoquinha aqui, para que a nossa bebida fique com a textura da paçoquinha. Então a gente vai começar decorando esse copo? Exatamente. Nós vamos começar decorando esse copo. Passa igual em casa. Passa com carinho para a sua visita, para a sua família, para o seu amor, para o seu marido, às vezes para todo mundo. Com certeza, porque é coisa muito simples, é coisa que você tem em casa. Então você decora o seu copo, você põe uma calda de chocolate no seu copo bem bonito, assim, para que o copo fique bonito, visual. Nós vamos pôr a paçoquinha aqui. E aí nós damos o nosso incrementada, sujamos esse copo com doce de leite. Assim vai ficando nossa bebida com gosto de doce de leite e paçoquinha. Estou babando literalmente, depois de todos esses ingredientes. Agora nós finalizamos o nosso shake de paçoquinha. Toque final, que é o... assim, olha como ela ficou linda. Meu Deus, está lindo demais. Isso. E agora o restante da paçoquinha que nós temos, nós derrubamos aqui em cima, está aqui o nosso shake de paçoquinha feito especialmente para você. Ah, muito obrigada. Que fofa. Gostaram? Já comenta aqui embaixo, já fala que você está com água na boca, porque eu já estou aqui, imagino você do outro lado. Corre para fazer, porque esses ingredientes são fáceis e todo mundo tem em casa. Que lindo resultado, hein, Marisa? Tem até um canudinho aqui. Isso. Para você experimentar a bebida que a gente fez, para ver o que você acha. Vou provar. Ah, tá maravilhoso. Ficou delicioso. Muito obrigada, Marisa. Obrigada a vocês. Pela bebida, por me receber com tanto carinho, por compartilhar com todo mundo essa sua história super inspiradora. E se você aí de casa também tem uma história inspiradora, é uma mulher do agro, então se inscreve no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, quem sabe você pode estar no próximo prêmio Mulheres do Agro 2019. Obrigada. Obrigada, Marisa. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.